Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vou aqui fazer mais um videozinho pra vocês, e o pincel que eu vou estar usando é esse aqui, o cabinho sereia, tá bom? Vocês encontrem os materiais com a Leandra, a bela dela, vou estar deixando o contatinho dela aí abaixo do vídeo, no link pra vocês, tá? A tinta que eu vou usar hoje vai ser o vermelho couture e o branco. Agora a gente vai começar aqui com a nossa florzinha, uma florzinha aqui em Onestrong, tá? Lembrando aqui pra vocês que eu clareio de dentro pra fora, pra dar o efeito de profundidade aí no nosso desenho, tá? Matizando aqui, já vou passar aí pra cartela. A gente vai começar com três pétalas. Aí, se por acaso você estiver ouvindo aí um barulho de fundo, não dêem. Minhas galinhas fazendo bagunça, sempre tem. Foquem no desenho, tá bom? E desde já agradeço aí os comentários de vocês, tá? Obrigado por estarem acompanhando e gostando do canal, tá? A gente vai fazer três pétalas leque aqui. A gente vai fazer a segunda de mão. É necessário a segunda de mão, tá? E tô vendo aí também que tem muitos meninos aí acompanhando o canal que curte o trabalho, que fazem. Parabéns, tá? Tem meninos aí que fazem uns trabalhos lindos, maravilhosos. Parabéns. Agora a gente vai aqui pra segunda de mão nas nossas pétalas. Não é difícil, tá? As drobinhas assim nas flores, nada mais é que vírgulas, tá? Aí as vírgulas vai formando aí as drobinhas. Meninas, se forem necessárias, vocês podem estar dando aí uma terceira de mão, que vai ser o meu caso aqui, tá? Eu vou dar uma terceira de mão. E quando eu tô dando uma sumidinha assim, é porque eu tô matizando as tintas, tá? Pra gente poder estar dando a nossa terceira de mão. Agora a gente vai dar uma terceira de mão. Nossas pétalas aqui, pra elas ficarem mais nítidas. É por isso que eu falo, meninas. Se for necessário aí, vocês podem dar uma terceira de mão, tá? Espero que o vídeo esteja dando aí. Às vezes dá uma desfalcada. Mas aí logo volta ao normal. Enquanto eu dou uma sumidinha assim, é porque eu tô matizando, tá? Vocês não esquecem aí, se você está interessado aí nos materiais, com a Leandra, tá? Meus materiais é tudo com ela. Então, só compro com a Leandra meus materiais. Muito bem, meninas. Vocês viram que eu escureci aqui. As pétalas aqui, a de fora é escura. Agora a gente vai partir pra pétala de dentro. Vamos clarear mais a nossa ponta. Que agora vai ser aquele efeito de profundidade, né? A gente vai estar clareando aqui a nossa ponta das nossas pétalas. A gente vai fazer entre essa pétala e essa, uma. Uma pétala Lec. A gente vai fazer ela o quê? Aqui, ó. Ó. Mais larguinha aqui. Por que mais larguinha? Porque a intenção dela é ficar mais larguinha aqui. Viro? A segunda de mão, vocês vão conseguir aí estar visualizando. Ó. A consumidinha aqui é pro automatizando, tá, menina? Já volta aí na nossa cartelinha. Nesse meio tempo, ela vai secando, né? Olha. Ainda tá molhadinha. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Vamos dar mais uma matizadinha aqui. Com isso, ela vai dando uma secadinha. E a gente vai partir aqui pra segunda de mão, tá? Segunda de mão. Ok. Agora ela vai dar uma secadinha, né? Então tá, meninas. Enquanto ela vai secando aqui, a gente vai fazer uma folhinha, né? Vamos adiantando, né? O que a gente não pode fazer é ficar parada. Esperar secar. Vamos aí inventando alguma coisa. Então, eu vou fazer aqui. Enquanto essa do meio seca, eu vou fazer um pequeno botãozinho aqui, tá? Vamos improvisar aqui um botão. Vou improvisar aqui um botão. Esse botão aqui é opcional, tá? Vocês põem aí se vocês quiserem. Opcional aqui o botão. A gente vai voltar com a nossa folha, tá? Vou voltar aqui com a nossa folha. O que a gente vai fazer dentro dessa... Depois a gente volta com o botão. O negócio aí passando. Até o outro secar, a gente vai inventando outra coisa, né? Pra não ficar parado. Então, a gente vai fazer um movimento de... Um movimento de botão pra baixo aqui, ó. A gente vai fazer esse movimento e pegar dentro. Aqui dentro, tá? A gente vai ir com a segunda de mão. Isso vai dando o tempo do nosso desenho secar, tá bom? Vamos vir com a segunda de mão. Esse movimento de botão que a gente fez aqui. Vamos deixar secar, que a gente vai fazer uma vírgula bem em cima, né? Então, a gente vai vir aqui pra nosso botão. O nosso botão já tá seco. Então, vamos nele. Fazer um movimentinho aqui dentro dele. Vou carregar mais a tinta no pincel. Vou carregar mais a tinta no pincel. Vou fazer outro movimentinho aqui. Vamos dar a segunda de mão. Vamos dar a segunda de mão aqui também. Tá arrumando aqui os nossos traços. Vamos voltar pra nossa florzinha. A gente vai fazer o que aqui, meninas? Uma vírgula. Uma vírgula aqui. Tá bom? Automatizando aqui pra gente voltar aí pro nosso desenho, tá? Vamos fazer uma vírgula aqui dentro, ó. Dentro. Por isso que eu fiz ele mais largo, pra gente fazer uma vírgula aqui, ó. A gente vai pegar uma vírgula aqui e sair com ela pra fora, tá? Vamos dar a segunda de mão na nossa vírgula, né? Lembrando, tem que deixar secar, porque ela é sobreposta, meninas. Vamos dar a segunda de mão. Então, pegamos aqui dentro. Saímos pra fora, tá? Vamos esperar ela secar e vamos fazer as nossas folhas. Amarelo, bebê. E verde, oliva. Mas vocês podem estar usando aí a cor da preferência de vocês. Nas folhinhas. E o modelinho também, tá bom? Usem aí a imaginação de vocês, tá? Modelinhos. Da folha. E a cor, tá? Vou fazer um movimento aqui de botão. Vou tá fazendo mais duas folhas aqui. Vou tá fazendo segunda de mão nas folhas. Quando a gente terminar aqui, ó, a flor, é só fazer os traços, né, meninas? Por isso que é bom ir adiantando aí o desenho. Na segunda de mão aqui, tá? Dá uma desfalcada aí, logo volta normal, tá? Que eu não consigo ver o vídeo aqui pra vocês como é que tá saindo. Muito bem, meninas. Agora a gente vai dar continuidade aí a nossa flor. Voltando aqui a nossa flor. Então, a gente vai fazer o que agora, meninas? Nessa vírgula aqui que a gente fez esse tracinho. A gente fez essa vírgula aqui sobreposta. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos fazer isso aqui. Vamos rodar aqui e chegar na ponta da vírgula. Certo? Segunda de mão, tá? Vamos pegar aqui e rodar a ponta da vírgula. Fizemos isso. Agora vamos apanhar aqui uma vírgula aqui do lado, tá? Só mais uma vírgula aqui. Tomatizando aqui a tinta, já volto aqui no nosso desenho. Aqui, meninas. Bem aqui a gente vai pegar essa vírgula aqui e vamos fazer isso aqui. Vamos descer. Encontrar aqui. Certo? Vamos de novo dar uma segunda de mão na nossa vírgula aqui que a gente fez. Pegar. Desceu. Tá? Ok. Agora a gente vai partir aí para o nosso tracinho básico. Que eu uso o sépia, tá? Diluído em água. Mas vocês podem estar usando aí a cor da preferência de vocês. Quanto a... É os traços. Eu vou diluir o meu sépia aqui em água. Para mim está fazendo os traços finos. Eu gosto de diluir. Vamos fazer os nossos tracinhos aqui, tá? Eu vou puxar aqui no tracinho aqui no nosso botão também. Tá? Aqui também. Aqui também. Aqui. Vou fazer um pequeno... Pequeno botãozinho aqui. Vou estar puxando um tracinho aqui. Tá molhado, mas a gente vai puxar. Vou estar fazendo uns pingos. Vocês podem estar ponhando pedraria, tá? E eu vou estar ponhando uns pingos aqui para adiantar aqui o nosso... Nosso videozinho. Aí, os tracinhos aí ficam a critério de vocês, tá? Vocês usem a imaginação de vocês. Beleza? Tá botando uns pingos aqui. Ó, meninas. É isso aí, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo video. Tchau. Tchau.